E em São Lourenço, no sul de Minas, um deslizamento de terra provocou a queda do muro de uma obra no bairro Vila Nova. Quatro casas que ficam ao lado do terreno foram comprometidas. Parte de uma delas desabou. Ninguém ficou ferido, mas 11 pessoas ficaram desalojadas. Vamos começar quente o nosso balanço geral. Vamos ver a reportagem. Balança aí. Segundo os bombeiros, ainda não foi possível saber o que causou o desabamento. Não chovia no momento em que tudo aconteceu. De uma hora para outra, tudo veio abaixo. O muro tinha cerca de cinco metros e separava a obra de quatro casas na rua 1º de Abril, no bairro Vila Nova. Esses imóveis ficaram comprometidos com a queda da estrutura e, por conta do risco de desabamento, os bombeiros e defesa civil interditaram as residências. 11 pessoas precisaram deixar as casas. Existe o risco de desabamento e, por isso, houve a necessidade de retirar todos esses familiares das residências lá, para não causar um mal maior. Enquanto as famílias eram retiradas, parte de uma das casas cedeu. Por sorte, ninguém ficou ferido. Algumas lonas foram colocadas sobre o entulho para evitar novos desabamentos. Os moradores que ficaram desalojados foram levados para a casa de parentes e amigos. Os imóveis comprometidos apresentam várias rachaduras. As pessoas ficaram muito assustadas. O nosso colaborador, Rogério Brasil, do site opopular.net, esteve no local e conversou com alguns moradores. Eu cheguei com a minha filha, cara. Ela devia estar brincando, velho. Nossa, agora é justiça, né, chefe? De acordo com a defesa civil, as causas do desabamento já estão sendo apuradas. Técnicos e engenheiros avaliam a situação do terreno. No local, a obra também foi interditada. Há previsão de chuva na cidade nos próximos dias, o que aumenta o risco de mais desabamentos. Ainda de acordo com a defesa civil, a obra no local é de uma casa. O imóvel é particular. O dono já teria sido avisado e aguarda o resultado da perícia para tomar as providências. Quanto sofrimento para esse pessoal, hein? Vocês viram lá? Porque o muro caiu e as casas agora estão comprometidas. Agora, o comprometimento das casas é o seguinte. Muita gente vai falar assim, nossa, como é que eu vou fazer e tal? Lógico que a obra vai ter que ser arrumada. A obra vai ter que ser, né, vai ter que fazer melhorias ali, vai ter que arrumar e ver para não desabar. Mas é questão de segurança, gente, também. A gente tem que pensar nisso, porque você imagina se acontece o pior, além desse muro, se essas casas, por exemplo, aí começam a cair com pessoas lá dentro. Aí podem morrer pessoas. E assim, é difícil para esse pessoal, a cidade de São Lourenço, a cidade cheia de morro, eu conheço bem São Lourenço, cheia de morro lá, cheia de serra lá, um abraço pessoal do bairro Carioca lá em São Lourenço. Então é o seguinte, é para estar comprometida e é pela questão de segurança, para a segurança dessas pessoas. Agora os responsáveis vão ter que dar conta e o mais rápido possível. Porque essas pessoas não podem ficar desalojadas, né? Vai ficar morando num hotel ou na casa de parentes até quando, né? É o que a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. E graças a Deus o pior não aconteceu.